Música Pontece Foi montagem É um ligação Música Foi montagem Valdir que sou ele, né? Música Valdir que sou ele, né? Música 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 8 9 9 10 Então, o botão com essa roda é ao contrário. Oi! Felicita Amores são esconderados A más separado Do resto da vida Atum Um abraço Um abraço Felicita 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 Tchau, tchau.